Essa é a segunda etapa da campanha, que teve início no mês de maio desse ano. Nós estamos aguardando que os criadores que já vacinaram, que venham comprovar juntos as unidades onde sua propriedade é cadastrada para evitar qualquer problema de legislação. Doze municípios compõem a Regional de Santo Inês. São mais de 600 mil cabeças de bovinos e bubalinos e mais de 7 mil criadores. O bom desempenho das últimas campanhas levou o Estado ao status de zona livre de afitosa com vacinação. Nós já estamos em livre de afitosa com vacinação, com reconhecimento internacional e as cobranças vão ser ainda muito maiores. Então os organismos internacionais estão de olho no Maranhão, eles querem comprar o nosso produto, que é um produto bom, de qualidade, mas para que eles comprem o nosso produto é preciso que a gente esteja com a nossa situação sanitária em dias. As doses da vacina são encontradas nas casas de produtos agropecuários da cidade. Depois da imunização do gado, o criador deve comprovar a vacinação, caso contrário, estará sujeito a pagamento de multa. Os criadores, como a gente sempre vem dizendo, são nossos parceiros, são várias campanhas que eles já estão trabalhando nesse processo de vacinação contra a febre afitosa. Ele já conhece que a gente tem que vacinar duas etapas no ano, então não existe nenhuma desculpa para que o criador venha dizer que não sabia e que não conhecia o prazo.